Estou Carla Sanches Sossato, produtora de cereais, soja, milho e pecuária de corte no Paraná, na região de Londrina. Estou aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e mesmo estando aqui eu consigo acompanhar meu plantio de soja que está sendo feito nas nossas propriedades através do Operation Center. Então isso daqui veio para somar demais no nosso desempenho. Através dos relatórios que ele gera, eu consigo ver o consumo de diesel, o quanto aquele maquinário trabalhou, o desenvolvimento operacional dos funcionários e o tempo de ociosidade dos maquinários. Com a conectividade das coletadeiras, eu pego, avalio o mapa de produção. Através do mapa de produção, gera o mapa para mim fazer a coleta de solo, como que está o nosso solo. Através da coleta de solo que eu gerei através do mapa de produção, eu gero o nosso mapa de adubação. Tudo isso feito através de dados que eu tiro do Operation Center.